Você se lembra no caminho de Emmaus, quando o nosso Senhor Jesus estava com aqueles discípulos, pouca iluminação, estava escuro, e Ele entra naquele salão, e quando Ele parte o pão diante deles, diz que os seus olhos se abriram, e eles viram que era o Senhor, e o que aconteceu? O texto diz que o Senhor desapareceu diante deles, mas na ascensão o Senhor não queria desaparecer assim, Ah irmãos, nós temos que ler isso de novo, diz assim, enquanto os abençoava, então a visão que eu tenho, é o nosso Senhor com as suas mãos estendidas, e se afastando bem lentamente, enquanto os abençoava, apartou-se deles, e foi elevado aos céus, ah que coisa maravilhosa, não foi assim de uma vez, foi devagar, Ele queria que aquilo ficasse cravado no coração deles, por isso que diz que eles estavam continuamente no templo, por isso que diz que eles voltaram com grande gozo, eu digo para vocês, você crê nisso? Você crê que essa passagem aqui é verdadeira? Não é uma alucinação? Não é uma invencionice? Eu creio que isso aqui é a palavra de Deus, você crê também? Foi o Espírito Santo que nos deu, então se aqueles discípulos estavam com gozo, e voltaram para Jerusalém, e continuaram a comunhão, então significa que esta manhã tem que ser uma manhã de gozo, não importa o que você tem para amanhã, o que você tem pela frente, não importa a dor, a angústia, que você enfrente dia a dia, nada poderá te tirar esse gozo, isto é para nós irmãos, motivo de grande júbilo, o nosso Senhor acendeu, e aqui eu quero te mostrar pelo menos três coisas, quando Ele acendeu, a humanidade foi introduzida no trono, em Cristo, foi introduzida no trono, nele, há um homem sentado no trono, a humanidade nunca tinha penetrado a eternidade, a humanidade, a humanidade nunca tinha estado no trono, agora a humanidade está no trono em Cristo Jesus, porque Ele se tornou homem como nós, e Ele é Deus como Pai, como Espírito Santo, mas não somente isso, a ascensão inaugura um outro acontecimento, tão grande como foi a redenção de Cristo, o Espírito Santo desceu para nos habitar, e o terceiro ponto, é que o caminho da glória eterna se abriu para nós, nós podemos entrar irmãos, nós podemos entrar, entrar com ousadia, entrar com confiança, não fique olhando para os seus pecados, olhe para Ele, olhe para o autor e consumador da sua fé, aquele em quem você crê.